Ah! Finalmente! Meninas, esperem! Esperem! Vamos! Esperem! Esperem! Esperem, meninas! Esperem! Esperem! Fugimos! Aham! Encontrei vocês! Esqueceram o presente de Natal? Valeu! Minha cor favorita! Uau! Cor perfeita! Tá de brincadeira? É meu enfeite de Natal favorito! Como você pode? Eu odeio essa cor! Muito melhor! Você vai ver! Vai ser do meu jeito! Acho que não! O que? Te peguei! Ai! Vou decorar tudo em verde! Ok! Mas só se você comer apenas alimentos verdes por 24 horas! Então você vai comer só comida rosa! Negócio fechado? Isso vai ser um coquetel saudável e na minha cor favorita! E mais alimentos saudáveis! E toque final! Suco de limão! Vamos começar! Vamos começar! Isso! E pronto! Tão gostoso! Como você bebe isso? Você quer respostas pra tudo! Tão gostoso! O que você fez? Não preciso disso. Bem melhor. Olha pra esse perfeitão. Não fazer um pra mim. Você quebrou as regras. Não! Preparar? Voltar. Sem chance. Oh, não! Esse não conta. Só sobrou um? Ué, acho que vou aproveitar. Só tenho que abrir. Abrir. Ok. Isso requer uma atitude extrema. Vou te quebrar. Não, não, não! Eca! Regra dos cinco segundos. Onde comprar presentes? Uau! Minha irmã vai adorar. Meu precioso. Eu vou primeiro. Não! Uau! 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 Esses são feitos pra mim. Uau! Vou comprar pra minha irmã. Opa! Ah! Vou comprar tudo! Ah! A conta! Uhum! Cinco, dez, vinte... É o bastante? Só dá pra isso aqui! Ah! Ok! Ah! Não tô comenta! Uh! Uh! Exatamente o que preciso! Aham! Aham! Que? Aham! É a cor certa pra mim! Valeu! Oh! É a sua cor! Horrível! Mas saudável! Ah! Oh! Toma isso! Ah! Ah! Meninas, parem! Meninas, pro castigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pssst! Hora do spa! Quem poderia ser? Ele finalmente me escreveu! Por que você pegou minha escova de cabelo de novo? Aham! Hora de umas pegadinhas! O que é isso? Ah! Ah, estou impressionada! Ei! O que você tá fazendo? Oh, minha querida irmãzinha! O que? Não é justo! Tô cansada disso! Finalmente! Essa não é sua cor! Hora de uns kiwis! Não vou descansar! Quero carne! Maravilhoso! Maravilhoso! Oh, minha princesinha! Eu esqueci meu... O que? Essa comida era minha cor! Esqueci o sorvete! Hora de uma brincadeirinha! Trocando suco por slime! Ahahahah! 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 Não é divertido! Ahahahah! Ainda vou decorar a árvore de Natal de rosa! De jeito nenhum! Não! Hãaaaa! Ahahahah! Ah! Ahahah! Ãhe sobrinha? Hihihi! Uau! Valeu! É tão legal! Hihihi! Uau! Que fofo! Obrigada! Vamos decorar a árvore de Natal juntas! Vamos! Esse é o meu melhor enfeite! Uau! Essa fruta safada! Com prazer! Olá, pessoal! Vejam o meu matcha perfeito! Vamos ver quem ganha! Eu posso fazer melhor! Isso aí! O que ela tá fazendo aqui? Vamos lá! Isso! Agora é isso que chama de perfeição! Assim fica ainda melhor! Tudo bem! Ainda tenho meu matcha! Delicioso! Bem como eu pensava! Vamos ver se você vai gostar disso! Ela nunca vai ganhar! Alguma coisa azul! Tem algo vermelho? Partiu ketchup! Eu posso comer agora? É vermelho! Eu também posso colorir alguma coisa! Não! 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 Eu posso comer agora! Vamos ver quem ganha! O iPhone tem que ser meu! Não! O iPhone! Não se atreva! É meu! Você que pensa! É meu! Não! Entupiu! Então temos um empate? Sim! Quem fez essa bagunça? Meninas! O que aconteceu? Desculpa, pai! Nós falhamos! Não se preocupem, meninas! Comprei seus iPhones mesmo assim! Sim! Sim! Chega de comida lixo! De agora em diante! Vocês estão de dieta! Quê? 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 O que é isso?